Não sei Ah, é bem assim mesmo, se um cara te tocar começando a briga É por isso que tem tanta briga nessa escola dos pessoal Pelo amor de Deus, você não vai ser um tolo de demo Então para de tacar bichos, clique no ar Entendeu? Ele foi do Compró, mano? Nossa, o bichinho é burro também Nossa, o bichinho é burro também Oh Parabéns Agora eu vou matar mais desses bichos para enrolar o jogo Isso E o Bowser está morto ali Verdade Vamos! Pelo amor de Deus, Mario Você tem que ficar olhando para tudo quanto é canto Vigrando Eu não duvido que vai ter uma parte que ele vai acordar e vai começar a se mexer tudo Daí a segunda tela vai se mexer Será? Eu vi O cara chega lá Será? Será? Meu Deus Meu Deus, estava tentando pular com a setinha Muitos anos de Ander T Ah Ei, imagina salvar o save state Ei, salva o save state no save No save O cara não precisa da save Bom dia, então, para atacar Para atacar, você precisa pular É claro Ah, não quero lutar não Enquanto isso, Bowser está a mimir A mimir O cara pula 3 metros e não consegue pular agora Exatamente Você habilitou o modo do Switch morreu, faça os créditos É filho, daí começa os créditos Nossa, ficou sem todo mundo por 10 minutos Não, 5 na verdade Nossa Que saudade de você Fiquei longe de você por 5 minutos O cara já começou batendo no mundo Então, já que o Luigi voltou Então, já que o Luigi voltou, o Luis dá para ele, tá? Luigi, tem que lembrar dos ataques, né? B, A, setinha Só lembrar do sofrimento e noção Só lembrar do sofrimento e noção, daí que eu consegue Ah, tacar mais bicho aqui para enrolar o jogo Joga, né? 3 horas de jogatina Espera um minuto, os moços nunca mais vão sair Ele vai atacando o mar e não precisa falar Ele vai atacando o mar e não precisa falar Ele vai atacando o mar e não precisa falar Ele pode atacar o tempo Sim, esse que é legal, né? Todo mundo para o tempo A, eles só mudam, A Chega numa batalha, os caras estão lutando Chega na defende dele, A Ah É, meu, o Luigi quer fazer outro lado Ou Uau Espera, o Luigi é mais fraco Porque apareceu o Lucky E foi mesmo o problema do Mario Acho que é Ele só tem mais vida que o Mario, acho É, talvez Que ele é maior, o outro Faz muito sentido Agora Tem um pouco de lógica Quanto maior tu fica Tu, tipo assim, tu fica um pouco mais forte Minimamente O Kirby é do mal Né? Kirby é ignorante É Ah é, o Luigi não sabe como é que é o especial Deixa eu fazer um tutorial de meia hora aqui Pera aí Ah, certo Ah, certo Então, vamos no menu então Aqui pra mostrar um botão pra vocês Ah, qual que é o botão start? Enter Então, pera aí Enter É, enter Obrigado Nossa, você vai virar cagada Se você não percebeu aqui a hora, entendeu? Se você não percebeu, você é burro É O Luigi está faltando Está com um De vida a menos Precisamos recuperá-lo É claro, pega esse cogumelo e recupera toda a vida do Mario Ah, ele não vai mandar comer, né? Ah, meu Que cara É É muita sacanagem É Eu sei que você tem um Congumelo dourado, mas vamos usar no Luigi que ele está faltando um de vida É É Tá faltando um de vida É Tem esse cara que tem foco e não consegue jogar assim se tudo estiver certo Eita Qual é o Soletic? Meu Deus Eu sortei muito por pouco Qual que foi o primeiro jogo do Mario que tu jogou na tua vida? Nossa Foi o Dream Team, eu acho Primeiro jogo que eu joguei do Mario na minha vida foi o Mario Gato É Foi o Dream Team Primeiro Na verdade, o primeiro que eu joguei foi um de flash, só que não era oficial e tal É Eu considero que eu joguei um de flash, só que não era oficial e tal Ele tem um do Wii É Ele tem um do Wii É legal Ah O que Ah Não tá né É uma cópia Mas tipo O meu disco ficou pra trás Ah Faça os créditos Faça os créditos Pera aí Acabou o jogo Passa os créditos ai Oxi É normal você caí num Negócio de Comida Sei lá o que É um pão que ele comece de manhã. Ei, você do nada entra em um cano e sai... Sei lá, é muito bugado. Como resolver esse jogo? A e B? Uau, esse é um enigma muito mais difícil. Nossa, eu estou com o cara ficar assim, ó. Referência ao primeiro Mario. Ele vai me explicar como abrir a caixa. Então, primeiro, estenda a sua mão. O Mario não consegue, ó. O Mario não consegue. O Mario não tem aquele poder que ele... Que ele se ativa, ele pula e clica pra baixo. Ele não tem esse poder ainda. Você pegou um puzzle. Parabéns. Agora você vai ter que montar um quebra-cabeça. É, aqueles quebra-cabeça de 3 mil peças. Que ninguém faz, só o Chris Nerve. Ah, beleza. O jogo, procure todas as 9. Tem 3 no mesmo lugar. Exatamente. Você pode pular para o final. Pegue todas as coisas, é de somais. Eu não sei porquê, mas sempre que eu gosto de um jogo, eu faço ele 100%. Parabéns. O cara vai chegar na próxima área e vai ter o resto ali. Ah, tá tudo aí, beleza. Falta 3. Tá o resto ali. Vai faltar uma, vai estar lá no final do jogo. Pessoal, derrote o último chefe para desbloquear a última peça. Daí você desbloqueia e aí você começa a jogar um puzzle do nada quando tu pega todas as pecinhas. E aí ela, faltou uma. Vai estar no, vai estar no, vai... Meu Deus! Não! Tu colocou não depois. Oh, oh! Ele tem capacete! É o mesmo bicho, mudou a cor e agora tem capacete. Meu Deus! Essa é impressionante. Irei desmover. Não, eu não sei, senhor Bolsonaro. Clica um A! A, B, A, B. Acho que ele ia falar o A, B, C. Então, para atacar ele A, B, C, B e F, G. PELA AMOR DE P... O Luigi tá pronto pra chutar ele, para! Para aí! Para aí, mano. Mario já tá ficando aí, ó. Agora vai, Luigi. Vai, Mario. Vai, Luigi. Vai, Mario. Um Bowser acorda. Tem dois caras juntando uns cascos dentro da barriga. Exatamente. Não tem nada. Zero. Zero. Quando é que alguém bate a minha e dá zero de dano? Aí chega o bichinho. Para! Zero. Que cara! Deixa eu ver esse car... Ah, isso era demo? O quê? Apareceu você também numa demo ali do ataque. Hum... O que que eu aumento? Nossa, eu jurava que ele ia pegar um ataque teu. Ele ia roubar. O que que eu aumento? Amenta... A vida. Vai ficar parecido com a do Luigi. Ah, nossa! É aleatório? É... Não. Você tem que sortear. É um sorteio. Legal! Não veio nada. É assim que você abre a caixa. Você cai em cima dela. Você faz o caminho todo para apertar um botão, cair e quebrar a caixa. Exatamente. Eita, que botão é esse? É... É o que eu... O Mario olhou muitos episódios do Emerson Zoya para entender a marrita dele. Eita, não. Ah é, deixa eu já salvar antes que... E aí o cara volta lá para o começo. É. E se muito bom esse cara voltasse para o começo, isso aí é a série live que não vou ter só que o poli é terrível. Aí você clica. Uau. Uau! Essa aí é a planta piranha do primeiro bósonar de galera.